2015 histórico, maravilha, grande encontro Bebeu, quero aproveitar nesse momento e avisar pra todo mundo que no dia 12 de janeiro, agora de julho e 18, vai ter o show do Pedro no Blue Note e nós teremos os convidados especiais dele, maravilha Pedro Bebe no Blue Note com a participação de Bebe e Bebeu, eu quero ver essa galera toda lá Eu quero saber como é que o índio faz Esse índio tá muito, tá muito, tá muito, tá muito, eu quero o índio mais forte Boa galera Sai do show, rindo Boa galera Boa galera Boa galera Boa galera Tu nem chamas, mas então eu tô louca Todo dia, é o dia de índio Todo dia, é o dia de índio Eu tô loucas, todo dia, todo dia É o dia de índio Todo dia, é o dia de índio Por ouvir Cunha-dã Cunha-dã Por ouvir o pé Antes que o ouro Vinha que chegassem Nas leis Era lamentada Se amava com mais Perfeições de fim Proprietados felizes Da terra naqueles Pois cada dia Era dia de índio Todo dia Era dia de índio Mas toda noite Era dia Era dia de índio Todo dia Era dia de índio As alunas é isso O dia 19 de abril O dia 19 de abril O dia 19 de abril A noite está naqueles Só não me capando A nossa imensa De uma luta 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 Deservando o banco livre O arco-lóxido Da terra naqueles Aplausos Você é tanto triste, é o amido de uma raça que é amor Muito feliz, mas eu te amei de todo dia Era o dia, era feliz Todo dia, era o dia de rir Mas todo dia, era o dia de rir Mas todo dia, era o dia de rir Uma palma pra gente agora Dibu Mais forte Olha a sua fila Mas todo dia, era o dia de rir Mas todo dia, era o dia de rir Mais todo dia, era o dia de rir Mas todo dia, era o dia de rir Agora, era o dia de rir Demasiado Tuaři A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado! Energia! Energia! Eu vou voar! Obrigado, Felipe! Obrigado, Pedro! Obrigado, Felipe! Obrigado, Garrinha! Obrigado, Jorginho! Obrigado, Divi! Obrigado, Paulo! Obrigado, Altair! Obrigado, Reverb! Obrigado, Dudu! Obrigado a vocês! Feliz Natal! Obrigado! Tchau!